Hoje eu estou aqui no maior aeroporto de São Paulo Com meus amigos pra gente brincar de pique Eu trouxe essa tropa aqui E meu Deus do céu, estão preparados? Fácil, demais, meu pai Pai meu da Bahia, pô Eu andei dois metros pra estar aqui, tu sobe Estamos prontos por caô, esqueça Isso é tudo, bora O último a ser achado vai ganhar 20 mil reais E vocês só podem se esconder no Terminal 2 Literalmente esse aeroporto é gigantesco Tem três terminais Somente no 2 vocês podem se esconder E tá valendo 20 mil Já sei, eu não vou me esconder, pô Ninguém vai me acarro Aonde? Esqueça tudo E algumas regras onde eu vou estar mandando pra eles Num grupo de WhatsApp A gente vai começar, eu vou estar procurando E a cada 15 minutos pra me ajudar Eu vou estar eliminando um andar Três andares desse Terminal, então é muito grande Enfim, vocês vão pegando a gira conforme for indo 3, 2, 1, tá valendo A gente tá vendo essas câmeras brilhosamente Entrando aí na tela, mostrando pra vocês Cada um correndo com uma reação louca E minha voz por fora Eu venho falar pra vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze E entra com o meu link agora que está na descrição Só entra lá que você pode ganhar até mil reais de cashback pra vocês A cada cem reais que você depositar, você ganha mais cem Se você depositar dez reais, você ganha mais dez E até mil A Blaze vai cobrir em dobro pra você dentro do site Tem boleta, tem crash, tem double, tem mina Vários tipos de jogos pra você jogar online Com seus amigos se divertindo Então Blaze, tamo junto sempre Obrigado por estar fortalecendo com nós aqui E vamos procurar essa tropa ali? Meu Deus do céu, pra onde que eles estão, hein, Sennick? Acabou, é muito grande Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Isso aqui é uma mala e eu te colocar dentro dela Compre uma mala Senhor Deus, compre uma roupa ali da Remy Compre uma roupa de roupa Pegue um boné Bora, fora Bora, 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 bora Acabou, rapaz Pode ser esse kit aí, pai Já vou me trocar de roupa com ela, pode? Só tira a etiqueta aí, rapidão Vou, galera, vou aproveitar que eu boto pra ninguém achar que eu sou maluca E correr achando que eu perdi um pouco Vou pegar o elevador Fecha, fecha, fecha Vou começar na segunda andava, escondendo Até o John eliminar o lugar Não tenho mais pulmão pra correr nessa idade, não, bicho Pô, aqui compensa muito mais é o que a Kisara? Tá Kisara, pô Eu entendo Os caras estão embaçando R$190 quanto as peitas da Renner Eu vou logo na CK e pagar R$300 e pouco Pra pensar mais, né, pai Vou na correria aqui, pai Balinha mandou uma pista de onde ele está É f*** Mais de 10 mil pessoas passando nesse aeroporto diariamente Mais de 500 voos saindo e entrando Eu não vou achar nunca, 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 nunca esses moleques Vou lembrar aqui, não vale estar no banheiro Eu não vou ficar, não pode gravar, né, no banheiro, cê é louco Não vale estar no banheiro Tô ferrado, o banheiro é muito grande, cê é louco Três andares, quatro moleques se escondendo no aeroporto Tem mais de mil pessoas em banda aqui agora Troquei de roupa, troquei de roupa O moleque agora tá disfarçado, assim eu já me conheci Tá, tô no segundo andar, eu acho que daqui eu consigo ver o John Se ele entrar aqui, eu acho que eu consigo ver Eu acho que ele vai começar subindo Vou botar o homem da tua mala Vou comer Cadê? Dá pra tirar uma foto comigo também? Eu gravou a caraguinha, fala pra quem? Pera aí mano Não sai pra favela? Não sai pra favela Ainda? Meu Deus, meu Deus Não é de uma pergunta, nós tá gravando o Fix Club aqui Cês viram Boca, Racha, Balian, algum dos moleques correndo aqui? Não, eu não vi infelizmente, cara Não é possível, não é possível Tô focado no perfeito Seis pessoas, meu Deus do céu Esse gajo tá meio que abandonado Sim, pá, alguém pode tá aqui, ó Essa área aqui Tá meio abandonadinha Tô a galera conversando Imagina, nós achamos um sentadinho aqui Meu Deus do céu Mano Não consigo achar ninguém no térreo Eu vou subir e já vou mandar no grupo, ó Não vale ficar no andar que começamos Aí nós vai vir aqui subindo Não vai achar Olha o tanto de gente aí Olha o tanto de gente Como é que acha? Eu me ferrei Vou ter que dar 5 mil pra cada um pra não achar ninguém É Do jeito que você deitou, mas do outro lado Pra lá Aí De lado, pra lá Olha o pé, ajeita o pé Essa perna tua aí que se machucou aí Cobra ela, tio Tô falando um pouco pra cima Ele conseguiu Rá, você tá me ouvindo? É isso Bora Pega a mensagem Agora eu tô vindo com a camisa básica Eu posso me abraçar por qualquer passageiro Que ele não vai nem notar Tô na saída da escada rolando Esse é o lugar mais perigoso pra eu ficar Mas ó Nem sinal do dia Vou fingir que eu tô no telefone Quem que usa o telefone público hoje? Quem que usa o telefone público hoje? Cara, essa é a estratégia mais genial que tem nos condições Porque eu tô escondido das vistas Ele vai passar Ele vai ver um cara normal no telefone Eu posso conversar com a câmera Que ele vai achar que eu tô falando no telefone É o melhor esconderijo de todos Eu vou ficar triste Ai, gente Eu esqueço Eu tava com o esconderijo mais genial aqui Mano No primeiro? Tá merda Eu esperava mais Agora você tem que me ajudar Mil reais é aquela pessoa que você acha Demorou? Na moral, quem que usa o orelhão em 2022? Isso que eu falei Que coisa, telefone público hoje Eu falei, vou passar despercebido Ele não vai imaginar Na moral esconderijo de todos Eu vou ficar quente Vou achar agora o resto da tropa Cara, eu nem sei como eu achei o Balinha, mano Não tem como Ei, na moral mesmo Foi muita cagada Eu tô me sentindo tão burro Eu achei que eu era um gênio Ninguém nunca vai me achar nessa merda Eu não acredito que eu te achei Deve estar escondido dentro de uma mala Deve estar escondido dentro de uma mala Ele cabe perfeitamente no tamanho de uma mala dessa aqui Será que ele pagou alguém pra colocar na mala? Não vale estar dentro de restaurante Mala eu nem vou falar, mano Nem dentro de mala O cara comprar uma mala Ou arrumar uma mala agora não arruma não Eu arrumava uma mala Pelo cara arrumava uma mala Daqui pra frente Se alguém passou Já tá eliminado Já não O meu criança ia ser correndo aqui não? Casado verde? Aqui é um bom lugar pra ele se esconder Na polícia civil Ó, vou falar que não vale escada Porque o cara ficar aqui no meio da escada Pô, se você ficar aqui Eu fui burro, velho Achei que era pega pega Tô puto pra caralho Botei aqui agora no grupo Não pode estar em lojas Nem no terceiro andar Que foi esse andar de cima Que a gente acabou de cobrir todo ele Então o cara não pode parar Ele tem que ficar nesse principal aqui Mas é muito grande, mano Muito grande mesmo Tô ferrado Calma aí tio Tô pedindo hoje a fera Você tirou foto com alguém, né? Você tá maluco? Você tirou? Oxi, que negócio é esse aqui? Tá maluco Já fui pego tio Essa roupa? Essa roupa é do Boca? É Boca trocou de roupa Já tá valendo o bagulho tio Boca trocou de roupa Calma aqui, Boca tá aqui dentro da mala Fala aí Boca, tá ouvindo? Tô ouvindo seu filho Ficar aqui, né? Pra ele não ver Tô trocando de roupa, mala E a roupa tá aqui do lado Vamos esperar agora pra ele Se ele vai achar nós, né mano? O táfio já foi pego Ele passou por aqui já, Boca O cara falou O cara da loja ali falou ali Então vamos fazer o seguinte Puta, mano O Boca seria noidecer, mano Vamos fazer o seguinte Eu vou ficar aqui deitado Como se estivesse dormindo Ele tá falando Fica, esconde somente Segundo eu vou Ó, vou virar aqui Vou deitar aqui, mano Esperar aí na frente Não viu? Não viu Meu Deus do céu Você não vai achar o Boca? Não possível Em racha você acha? Em racha você acha? Em racha você não vai achar Foi pra onde? Ele foi pra lá Ele gravou o Boca Foi pra lá Foi, ele entrou na mala Eita O cara soltou tudo, mano Valeu pela dica Tamo junto Agora eu achei Agora eu acho Já viu, né? Mala azul Tá mandando bem Mas tá mandando mal, na verdade Se você achar, é mim não, tá? É? Eu posso? Ah, então já sei O cara combinou De se esconder junto E vão rachar 10k cada um Tô suado Jandei aeroporto de lá Ponta a ponta Cadê esses caras? E aí? Você viu Boca de 09 por aí? Racha Se escondeu na cestinha ali de vocês Tá de meia Todo mulambente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caguetaram, mano Caguetaram, foi Caraca, né? Roupa do rachado Caramba, né? Cara, eu troquei de roupa tudo, mano Não, vai ter que pagar o rippo Não, vai ter que não Vai ter que refazer Eu fazer uma coisa Agora é entre vocês dois Para o rippo aí Pra ver quem ganha Nós falou que ia rachar Aqui, ó Troquei de roupa Porra, tá deitado aqui, mano Não, pra porra Isso aqui não valeu não Isso aqui foi escaralhado, poxa Repaz Caboetado não, é, Boca? Tem que refazer isso aí Pra porra de fora